E voltamos com mais Dragon Age 2, galera. Vamos lá. Nós derrotamos o maldito Varteron, né, que tava matando os caçadores élficos aqui. Vamos voltar. Oh, louco. O Anders não gosta de Blood Magic, mas ele é uma abominação ambulante. Parece que o Anders não se deu conta do que ele é. E ele acha que ele tá numa situação melhor do que a da Meryl. Quando o Anders literalmente tem um espírito dentro dele que faz ele fazer justiça. É foda. Tadinha da Meryl. Morre. Olha o esqueleto, cara. Ele tanca todos os ataques, esqueleto. Vamos lá. Tomara que a Meryl fique bem depois dessa missão, coitada. A gente veio recuperar a parada que ela queria e ela acabou perdendo um amigo. Caramba. Às vezes a gente esquece que a gente não tá mais no Blight, né? Igual no primeiro jogo. No primeiro jogo era tão dark. Tudo era tão feio. Ela não para de falar, doido. No primeiro jogo tava tudo tão indo de mal a pior, né? Com os Dark Spawn e tudo. Aqui são os problemas pessoais do grupo. E aí, o Varric morreu. Por que o Varric fez isso? O Varric veio pro melee do bicho e morreu. Por que ele fez isso? Varric é meio louco, né? Pronto, reviviu o Varric. Vai tomar. Droga, errei. Ah, ela desativou. Ela tá desativando a habilidade. Ah, merda. Meu amigo. Paralisei todo mundo ali. Quase que eu fui embora. Matou o Hulk, mano. Cara, que loucura. Cacete. Tá todo mundo com debuff de morte. Olha o dano que todo mundo levou, cara. Deixa eu curar todo mundo aqui. Cura. A gente tá precisando de dano de fogo no grupo. Ninguém causa dano de fogo. Vamos lá. Vamos lá conversar com a Keeper Maretari. E falar que todo mundo que conhece a Mary odeia ela. Oh, louco. O Varric cuida do grupo. O Varric cuida do grupo. O Varric é um cara bom de verdade. Deixa eu ver um negócio aqui. Não tem nada aqui pra gente ver, não. Nenhuma arma. Essa espada eu vou usar no Fenris. Será que tem algo pra comprar aqui agora que a gente voltou? Acho que não tem, não. Eu não vou vender mais nada, não. Deixa eu ver. Superior. Heavy Boots. Vende. Vende. Vende o lixo. Keeper Maretari. Matamos a criatura. He fled at the sight of me. Straight into the Voteral. Many of the clan fear you will bring back the corruption. Or worse, from the mirror. And where did they get that idea? I am their keeper, Dalen. It was my duty to warn them. It's still not too late for you to return to us. Reconsider. There's no need for you to live alone. Must we go over this again? You'll never accept what I'm doing. The Eluvian is a trap. It cost us Tamlin. It led you to blood magic. Will you let it twist you further from who you really are? And who am I? We've done as you asked. Honor our bargain. Give me the Arulinhome. Hawke. Because Meryl won't listen, I give this heirloom of my clan to you for safekeeping. Please, don't let her do this. Thank the creators. I thought maybe she'd go back on her word. You really want to know what it's worth restoring this mirror if it turns your clan against you? You know what it's like to lose everything, Hawke. Not just our land and freedom, but history. Story, stories, language, magic, rituals. Even our gods are gone. It is a sacrifice. But if the mirror restores even one fragment of the past, it's worth it. Caramba, ela tá certa, né? Ahn... E blood magic? What did the Keeper mean the mirror led you to blood magic? I... The shard I picked up was corrupted. I couldn't cleanse it without help. The Keeper refused. She said that it belonged to another time and should be left there. So I found a... Spirit. It gave me the power to purify the mirror through blood magic. Caramba, mano. I've never heard of blood magic purifying anything. There's nothing inherently evil about blood magic. It's magic, like any other. Are you really that stupid? Oh, loco. The power that contaminated the mirror was too strong to be driven out by normal means. If I had piles of lyrium lying about, I could have used that, but I didn't. I used what I had. Ah, eu vou entregar a parada pra ela. Toma. Olha, Anders, eu entendo a rivalidade e tudo, mas a gente veio aqui pra isso, né? Não dá pra deixar a morte do Paul, que é o garoto, em vão, né? Não dá pra simplesmente proibir ela de fazer. E se ela for fazer alguma coisa no Eluvian, que ela faça com a gente do lado, né? Que a Meryl tente fazer com os amigos dela. Desse jeito, a gente pode consertar as cagadas que ela decidir fazer, né? Eu vou... Tenho que fazer mais poções de Elf Root. Elas são boas. Tenho que fazer mais poção de vida, de estamina. Eu tenho que ir sabe aonde? Em Kirkwall. Tem um NPC que vende coisa. Oh, louco. O que que é isso? Oh! Que lugar é esse? Eu não lembro desse lugar aqui. Eu não lembro disso aqui. Abandoned Taig. Esse lugar é diferente, doido. Eu não lembro de ter vindo aqui nesse lugar aqui. Ahn... Ei! Ei! Meu amigo, um revenante. Deixa eu recuperar. Pronto, deixa eu encher a vida de todo mundo aqui. Cara, aquele revenante vai matar a gente. Deixa eu me curar aqui, peraí. Olha os bichos que tem aqui dentro, cara. Eu não tô ligado nisso aqui. O Varick não consegue andar. Espero que isso tenha funcionado. Vou dar um dano em ar aqui. Tem que matar os bichos, cara. Os bichos são muito fortes. Bom, eu dei em snare aqui. Ahn... Eu vou ir pra cima do Varick. Meu amigo, me deixa em paz. Sai do blood of the... First. Aquele revenante é muito forte, cara. Olha esse bicho aqui, ignorante. O Rock tem que matar o Golem primeiro. Depois matar o revenante. O bicho puxou todo mundo. O bicho puxou todo mundo. Eu não acredito que eu consegui matar. Meu amigo! Que luta fudida, cara! Droppou um amuleto bom. Um cinto. Cara! Que loucura essa luta, hein? Ahn... Deixa eu ver... Ornated Demonic Amulet. Bota no Rock. Bota no Varick isso aqui. Cara, que foda que foi isso aqui. Esse lugar é diferente, não é? Eu não tinha vindo aqui antes. Parece que ele é novo. Eu não me lembro desse lugar aqui. Estranho. Vamos explorar mais um pouquinho. Ah, mano. Tá cheio de cor. Será que vai ter um revenant esperando a gente? É meio óbvio que vai... Vai ter luta aqui. É óbvio que ia ter luta. É óbvio que ia ter luta. Eu vou matar o esqueletinho primeiro. Todo mundo tem que matar o bicho. Vamos dar um debuff aqui. Puta merda! Um demônio da raiva. Wipou. Beleza, eu consegui petrificar todo mundo aqui. Ahn... Meu Deus! Eu não consigo bater. O Rock tem que bater no revenant. Que o revenant vai arregaçar a gente. Ou a gente bate aqui. Que é a melhor coisa que a gente faz também. Vamos tacar raio aqui. Eu só tenho um pequeno ladro. Eu sou o seu avião, mano. Tem que matar o Rage Demon agora. Se esse Rage Demon não morrer, fodeu. Meu Deus! O Rock vai morrer feio aqui. Regenera tudo. O Varric tá no meio. Matamos. Maluco? Agora mata o Rage Demon. E a Mary tá tankando, tadinha. Desativei tudo. Boa, morreu. Cara, quando ela ativa o Hex of Torment, os inimigos apanham demais. Cacete. É muito bicho. A Mary, ela é a maga... Uma das magas mais poderosas do grupo, né? Esse lugar é estranho, cara. O que tem aqui embaixo? Salt Song Gear Out Corpse. Achei o corpo de alguém. É um mago apostate que, aparentemente, foi muito longe. O jogo salvou aqui. Vai dar merda. Vamos lá. Nossa senhora. Nexus Golem. É um golem que vende item, é uma impressão minha. Bom, vai. Todo mundo vira naquele bicho ali, né? Vira ali. Vira ali. Varric. Já uso isso aqui. Eu já vou tacar o debuff no bicho. Matamos o bicho. Tipo, muito rápido. Encheu de demônio, mas o bicho tá morrendo já. Uma Dizar Demon. Uma capetinha. Uma capetinha. Vamos atacar a Blood Magic. Deixa eu ver. Acho que dá pra explodir alguém. Cai no chão. Mira no Rage Demon. Tira essa merda aqui pra não morrer. Toma raio na fuça. Cacete doido. Só tem abominação aqui. Como é que faz isso aqui? O Hawk morreu. Anders. Revive o Hawk. Revive o Hawk, meu Deus do céu. Um arcane horror e um bicho ali. Agora já era. Varric tem que bater ali, Varric. É ali que tem que bater. Ah, não. Não é aqui, ah, não. O Revenant vai atacar alguma coisa na gente. Mata. Tem que matar aqui. Oh, meu Deus do céu, Anders. O Anders já morreu. Consegui me curar, não sei como. Agora eu preciso de mana pra poder usar as outras paradas. Morreu. Caralho! Doido! Olha isso, cara. Rage Demon. Olha quanto demônio tinha nesse lugar aqui. Caralho! A gente matou muito bicho. Deixa eu ler o que tem aqui. Você encontra um livro de Tarroni. As páginas estão cheias de segredos de blood magic. Você sente um poder. Deixa eu ler. Quando você lê as páginas, as palavras mudam diante dos seus olhos. Dando uma sentença de segredos revelados. O livro oferece poder em troca de uma promessa. Deixá-lo em paz logo em seguida. Eu vou aceitar. Caralho! Seus olhos mal conseguem acompanhar as palavras enquanto elas dançam pela página. Conhecimento cursa pelo seu crânio. No fim, você se sente forte. E não consegue mais olhar o livro. Rapaz! Caralho! Veio mais bicho! Veio mais bicho! Puts, merda! Vou ter que tacar raio aqui. Ou espera juntar todo mundo? O que espera juntar todo mundo é melhor. Vou petrificar o Revenant. Pra ele não dar muito trabalho pra gente. Ah, merda! Caralho! É muito ruim! O Veric vai morrer. Usa a poção, filha da puta! Tive que usar o Enders pra curar o Veric. Pro Veric não morrer ali. Caralho! Caralho! Esse cara tá vindo em mim. Eu vou tentar matar o esqueleto ali. Eu vou tentar matar o esqueleto ali. É muito chato, cara. É muito chato, cara, esse negócio. De ficar puxando. Morreu. O livro tentou me matar depois que eu consegui poder com ele. Eu consegui dois de atributo. O livro tentou me matar. Que merda, cara. Vamos pegar o Willpower. Na hora que eu abri o livro pra ler ali e ganhar poder dele, o livro tentou me matar. E aí, Golem? O que que tu vende? Um machado fodão. Uma armadura merda. Um amuleto ornado. Oh, isso aqui parece bom. Força, crítico, mais cura. Dá vontade de comprar essas coisas. Ataque, ataque, speed. Caramba, dá vontade de comprar. Ele vende itens bons de verdade. Esse machado eu não sei se é bom, não. Vou comprar, não. Agora, o cinto, doido. 30 de ataque, ataque, speed. Compra. Esse anel que dá força, crítico ao chance, eu vou comprar também. Pronto, já gastei um dinheirão aqui. Vamos lá. Pronto. Deixa eu ver aqui que eu substituí. 23 de ataque. Varric. 18 de ataque no lugar do negócio de crítico. Pronto. Melhor assim. O colar é... Pronto. O colar é... Pronto. Só uma forma de forma traz a luz. A conversão começa. Os grandes produtos estão abertos. Forma de forma. Exame para o que é necessário. Uma coisa rara. Não tem sensação em sua cabeça e não tem respostas. Mas é útil. Beleza. Beleza. Bom, fizemos uma mini jornada aqui embaixo. Vamos vazar. Eu não fiz tudo aquilo ali para não pegar aquele livro de magia no final, galera. Vale a pena. Vamos voltar. O que que sobrou? Sobraram missões da história agora, não é? Deixa eu ver. Agora tem vários livros escondidos por toda a Kirkwall. Eu não sabia. Caramba, agora eu tenho que ficar descobrindo essas coisas. Vamos falar com o Varick lá no pub? Ou a gente fala com a Mary lá na casa dela? Vamos falar com a Mary logo na casa dela para já encerrar essa parada do espelho. Meryl, estamos aqui. Insertou? Hork, eu nunca poderia ter enfrentado o Keeper, eu mesma. Eu nunca imaginava que um humano me ajudaria a me restaurar a história da Dalish. Ninguém nunca entendeu. Não o Keeper, não o meu clã. É só você. Ah. Eles vão entender com o tempo. Quando a Ilúviana está terminada, eles vão apreciar tudo o que você fez por eles. É tudo bem. Mesmo se eles me amam por sempre, eu sei que eu lhe ajudarei. Você é o primeiro amigo real que eu tive. Maserana Slethalin. Vamos lá. Oh, Hork. Come in. Você não matou, Paul. O que aconteceu naquela cava não foi a sua culpa. Paul fez isso para ele. Eu sei. Mas eu o causou. Ou o clã fez. Ficou a cabeça com histórias terríveis sobre mim. Você é um verdadeiro amigo, Hork. Algum dia, eu vou fazer isso para você, Lethalin. Ok, acabou. Ah, tem mais diálogo. Caramba, a gente está virando amigo dela mesmo. Ah, tem mais diálogo. Ah, tem mais diálogo. Não tem mais diálogo, Meryl. Eu só pensava que você gostaria. Eu, eu gostaria. Eu estou desculpa, estou fazendo uma desculpa disso. Ninguém nunca me deu um presente antes. Dizem coisas. Dizem coisas. Dizem coisas ou roupas. Porque eu precisava. Não. Só porque. Maseranas. Eu vou encontrar um bom lugar para isso. Ok, acabou. The Wooden Hall. Acho que não tem mais nada para falar com a Meryl. Ela já é a nossa amiga já. É, liberamos. Agora, a magia de sangue dela não gasta mais... É, dois de vida. É de um para um. Ela gasta um só e dá mais um adicional de mana. Legal. Beleza, Meryl. Não tem mais nada. Tchau. Eu não vou mais levar a Meryl. Chega de Meryl por hoje. Tchau, Meryl. Já fez muita besteira por hoje. Eu vou estar levando o Fenris agora. Vou estar levando o Fenris. E o Varric. Vamos ver como é que estão os talentos do Fenris. O Fenris está no meio do caminho. Ele não tem... Ele não tem mais uma... Como é que se diz? Esqueci o que eu ia falar. Ele não tem... Esqueci, mano. As quests dele não tem mais ainda para fazer. Vamos lá. 26 de dano. 23. Acho que esse daqui é melhor. Eu quero que ele tanque. Então ele precisa de uma espadona. Acho que essa espada é melhor para ele. Ornado. Amuleto de ataque. Anel do não sei o que, não sei o que lá. Ah, cinto do... O cinto de dano. Acho que esse anel é melhor. Do que... Esse aqui que dá vida. Beleza. O Fenris parece que está bem forte. Bem sólido ele. Vamos lá. Bom, ficou sobrando entregar. Quests aqui, né? Vamos entregar aqui em Lowtown. Falar do corpo do cara que a gente achou. Caramba. O Fenris prefere não ser amigo de ninguém na cidade. Ele deve achar que vai ser perseguido para todo canto que ele vá, né? Quem é esse, cara? Pai do Kieran? É aquele templário que eu fiz com que fosse expulso por correr risco, né? Aí, maluca. Chama um corpo lá. Beleza. O que que sobrou? Falar com o Varick? E side missions, galera. Vamos lá no bar, no The Hanged Man, mas primeiro eu vou ver se não tem itens para a gente comprar aqui para os personagens. Que sirvam para gifts presentes. Ah, não. Tom of the Mortal Vessel. Ah, isso aqui é para o Rock, né? Isso aqui é para o Rock, esse Tomo. E você, velho? É, parece que não tem nada para a gente comprar, mas eu vou dar uma olhada aqui em cima. Tem que ficar de olho para poder ver se tem gifts para os personagens. Não. Vamos lá, entrar no boteco, falar com o Varick. É a única coisa que ficou faltando. E aí, Varick? Tá bom, fala. Ah, Varick, o que você tem que me dizer, vai ser tudo bem. Eu sei, eu sei. Eu tive uma olhada para o Bartran. Depois das ruas profundas, ele foi para o Ravain. Provavelmente porque ele sabia que eu não podia traçar ele. O Bartran está de volta, cara. Você sabe onde ele está? Se a minha informação é boa, e sempre é boa, ele tem uma casa lá. O que nos dá um bom olhar para ter uma palavra com o meu querido irmão. Ah, ele quer falar com o irmão dele. Ah, como você se sente? Como você se sente, Varick? Eu? Meu irmão do meu irmão do meu irmão de volta é praticamente em frente. Eu não poderia ser melhor. Ah, tem certeza que é ele? Vamos ver ele. Todo mundo quer comer essa Nora, essa barmaid que fica aqui. Bom, Family Matters. Vamos lá fazer a quest do Varick e do seu irmão. Será que o irmão dele realmente traiu a gente ou foi manipulado? Essas histórias de anões, elas são muito interessantes, né? Tipo, o irmão do Varick pirou da cabeça porque pegou naquele ídolo. Ele pegou naquele negócio lá e ficou louco. Esses inimigos invisíveis são meio escroto, né? Vamos colocar uma runa bem aqui. Coloca a runa aqui e fica perto. Não vou gastar congelamento com você. Com você eu gasto. Patch aqui. Anders, empurra. Tá paralisado aqui. Caralho, só assassino doido. A gente tá quase o pano de nível. Eu acho que tem uma missão pra gente fazer matando assassino, não tem? Quando eu estiver viajando pelos lugares eu vou ficar de olho. Ficar de olho pra ver se eu não tenho nenhum assassino da quest opcional. A gente não fez uma quest do Fenris, né, galera? Agora que eu tô lembrando. A gente fez só a quest inicial. Depois disso o Fenris ficou lá na casa dele de boa. E aí, Bartrand? Toque, toque. Vamos olhar. Ih, maluco. Ih, ó o olho. Tá encarada. Caralho, eu tô sozinho. O Varric tá sozinho? Que porra é essa? Caramba, tá explodindo todo mundo, Varric. O Varric tá puto. O Varric tá puto. Cadê o grupo? Cadê o resto dos amigos? Explodir todo mundo. Maluco. Maluco. Matou os dois... Três? Caralho. O Varric tá puto. O Varric tá puto. O Varric tá puto. Please forgive me, my brother. I was just jealous of you. How could I ever compete with you for mother's love? You're strong and handsome. You're strong and handsome, and so very smart. What? Why lie now about this? What have you to gain? What do you want from me? I broke in, I found my brother, and it was awkward. Family business. Caramba. I think there's more to it. Ah, fine. You want the gory details? I'll give you the gory details. Caramba. Caramba. O Varric inventou aquilo tudo. Ele inventou que aquilo ali aconteceu. Tá bom. Bufa todo mundo. Vamos lá. Eita, agora sim, né? Tá todo mundo doido na casa, né? Eita, agora sim. Maluco? Comandante enlouquecido, guarda enlouquecido. Tá todo mundo louco. O Hawk, o pod nível. Força. Acho que eu vou pegar o willpower pra você. Vamos lá. Vamos pegar isso aqui. Death Blow. Quando o Hawk mata alguém agora, ele recupera a estamina. O Death Blow agora vai ajudar a gente a manter a estamina alta. Tiro da puta! Rapaz! Funciona muito bem essa parada de Death Blow. É uma habilidade muito útil Eita Ei, armadilha Olha a quantidade de arqueiro na porta Maluco, é muito inimigo Caraca Só as emboscadas, é doido Uma emboscada pior do que a outra Vamos lá, Varric Atributo, acho que Destreza, Cunning Vamos pegar a última habilidade de dano aqui Que parece ser muito boa Constituição pra você ou Willpower, né? Vamos pegar Willpower pra você, Fenris Não tem mais nada pra pegar aqui pro Fenris Nessa árvore de habilidade Acho que eu posso pegar no Battlemaster agora, né? Regente de estamina Não sei se isso aqui é bom Eu ativo e recupero Acho que é bom pegar Pegar coisa de tanque aqui Destroyer, esse tipo de coisa Acho que é bom pegar as passivas de Destroyer, né? Deixa eu pensar aqui Essas aqui eu não quero pegar não Wearing, Sight Eu vou pegar essas daqui Vou começar a pegar as passivas de Destroyer e outras habilidades Aham, Anders É bom pegar umas paradas ofensivas, né? Virulente Walking Bomb Walking Bomb Buffado seria do cacete, né? Mas isso aqui E pegar Martyr e outras paradas Eu vou pegar, vai Vou pegar essas habilidades aqui dele Eu vou até testar depois Nada aqui Dá pra abrir aqui Mas é Puts Tá bom Eita, caralho Armadilha Derruba O Varick é muito bom, cara Vamos testar essa habilidade nova Caramba Ela acerta Armadilha Armadilha Essa habilidade nova é muito roubada, cara Não é isso, cara Não é isso, cara Vamos testar essa habilidade nova Eita, caralho É isso, cara Aham, eu vou pegar Aqueira É isso, cara Não, eu vou pegar Eita, caralho Eita, caralho Eita, caralho Cura! Cara, esses inimigos estão fudidos. Paralisei os dois. Boa! Explode aqui! Dá pra ficar usando Martyr toda hora pra recuperar mana? Ele é o cheio! Deixa a fighting, Martyr! Olok! Varric, é você? Prazer os ancestros. Hold up. Eu conheço esse cara. Ele é Bartran Stuart. Hugen, o que aconteceu aqui? Varric, o seu irmão. A statue que ele trouxe para os próximos. Todo mundo enlouqueceu na casa por causa daquela estátua que o Bartran trouxe. Cadê a estátua? Você disse que ele trouxe a estátua. Para quem? Eu não sei. É por isso que voltamos para Kirkwall. Ele já estava começando a rancar sobre a idola e a cantar. Em seus melhores dias, ele amava a coisa. Eu queria tirar ela. Mas no momento em que ela foi fora, ele ficou pior. Cadê os outros servos? Eu não vi ninguém vivo aqui, além dos guardas. O que aconteceu com o resto da staff? Eu não sei o que o Bartran fez para eles. Por os Ancestors, os sonhos que vêm da sua pesquisa. Eles estão mortos até agora. Eu espero. O que você quer dizer que eles estão mortos? Só quem... O que você encontra naquela sala. Varric, dê-los uma morta. Maluco! O que ele fez com o deus para transformá-los para isso? Ele está forçando-los a comer Lyrium. Caramba! A gente vai cuidar disso. Tudo vai estar tudo bem. Você está seguro agora. Eu gostaria que eu acreditassem nisso, humano. O Bartran tomou os servos e se solucou dentro do estudo. Ninguém vem fora por dias. E aqueles lindos que lindos continuam se torceram as ruas. Então nós vamos atrás dele. Vamos lá, Hawk. Vamos terminar com isso. Caralho! O Bartran está dando Lyrium para as pessoas comerem. Que loucura, doido. A gente já viu algo do tipo jogando Dragon Age? Eu acho que não, né? Comer Lyrium. Enlouquecer, comer Lyrium. Isso é novo, não é? Caralho! Até a casa do irmão dele é igual, doido. Até a casa do Bartran é igual. As casas que a gente já visitou. Porra! Os caras têm preguiça. De fazer um negócio diferente. Que cinto é esse? Belt of the Primeval. Isso é cinto de mago. Isso é cinto de mago. Opa! Um item para o Varric. Bom, então o Bartran está completamente piroca. Por causa daquela estátua. E tudo isso já foi explicado de antemão agora. É ele que está fazendo. Caralho! Mas será que a estátua enlouqueceu ele na hora? Ou trouxe de dentro dele alguma coisa? Vamos lá. Vamos falar com ele. Vamos entrar naquela sala e ver. Seja lá o que tem lá dentro. Seja lá o que for que tem lá dentro. Ô, louco! Ele foi lá para baixo. Onde está ele? Onde está era? Onde está ele? O Bartram, a gente tá doido Quem que tá me batendo? Por que 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 eu tô perdendo vida toda hora? Quem que tá batendo em mim? O Bartram, a gente tá batendo vida toda hora. I can't... hear it anymore. I just need to hear the song again. Just for a minute. Stop saying that! I know I shouldn't have sold the idol to that woman. It was a mistake! A mistake. Bartram, get a hold of yourself. Do you know where you are? Do you know what you've done? Beric! You'll help me, won't you, little brother? Help me find it again. You were always a good one. Help me, Bartram. You left me to die. You left all your men to die. And for what? Some trinket? Look at yourself. Look at what you've done to the men and women who served you. Where's your nobility, brother? Where's your dwarven honor? Caramba, Anders consegue fazer alguma coisa? This doesn't feel natural. If he wasn't a dwarf, I'd think a demon did this. His mind has been poisoned by something powerful. That's all I can do. It won't last, I'm sorry. Beric? I'm here. Beric? What have I done? I don't know. I honestly don't know. I can stop, little brother. Don't let me... Don't let House Catless fall like this. I know. I don't deserve it. Please, Beric. Don't leave me like this. Make it stop. Enough with the speeches. I'll get you to a healer. Then you'll be fine. Caramba, you. Ah... Ou eu mato o Bartrand, ou a gente leva ele embora. Cara... Peraí, 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 peraí. Ele disse que não tava mais ouvindo a voz. Antes da gente chegar aqui. O que pode ser que o efeito da parada esteja passando. Eu não quero que o Beric mate o próprio irmão dele. Maluco! E se ele nunca se curar? E se ele fizer de novo? Eu não vou fazer o Beric matar o irmão. Vambora. Caralho! Eu não posso ouvir a música doido. O Bartrand não teve cura, doido. O Bartrand não teve cura. Não teve culpa e talvez não tenha cura. Ótimo. Ele não consegue mais ouvir a tal da música. Caramba, doido. Olha, tomara que ele esteja bem, né? Acho que acabou, né? Vamos falar com o Beric no The Hanged Man. Tô orgulhoso de você, Beric. Se eu nunca tivesse dúvidas sobre quem era o melhor irmão dele há muito tempo, você fez bem. Não, por favor, Halk. Não houve nenhum dúvida. Eu sou o lindo, irresistível, caroceiro. Eu vou lidar com o Bartrand, de alguma forma. Ficarei que ela seja mais de alegria do que era. Eu ainda não acredito o que ele fez nessa casa. É uma coisa de ir embora e deixar a gente morrer. Mas isso... A estátua deixou-lhe louco. Ele não fez isso de sua própria. O artefato do TIE warpedu a sua mente. Não deixe ele completamente do arco. Ele escolhe para roubar a coisa desculpa. Ele trouxe-la para ele. De qualquer forma, obrigado. Eu continuo olhando para quem comprou essa estátua. No mínimo, eles precisam ser avisados sobre o que aconteceu. É, a gente tem que avisar para quem comprou a estátua, né? Que ela pode te deixar louco. Vamos embora daqui. Tadinho do Bartrand. Então ele realmente ficou doido. Vamos falar com o Varric. Você tem que ouvir isso, Halk. Há uma história que faz o torno. Eles dizem que você... Caralho! Onde que você ouviu isso? Por que você conta histórias? Por que você conta histórias? O que você ganha com isso? Ah... O que você ganha com isso? Eu arranquei os braços de um ogro. Por que eu sou um herói? Há uma receita para um bom herói, Halk. É como alquimia. Uma parte de baixo para a terra, uma parte de nobilidade, duas partes de loucura, e você seca liberamente com falsas falsas. Você deixa isso percolar por um bom audiência por um tempo, e quando é feito, você tem seu herói. O Varric, ele... Ele inventa essas histórias por aí para poder treinar a prática de escritor dele, né? Que ele faz livros. E exatamente como muitas taverns ouviram essa história particular. Eu só frequento as bonitas, onde ele vai depois, como a gente tem a guessção. Você não pode ser o meu melhor vestido ou o melhor amigo, Master Hawk, mas você está tudo bem no meu livro. De qualquer forma, eu vou parar de exagerar antes de ir para a sua cabeça. Beleza! Acabou, né? Não tem mais nada para fazer, galera. A gente fez tudo o que tinha que fazer em relação à família do Varric, a quest da... da nossa querida Elfa lá, a Meryl, e tomara que dê tudo certo com o irmão dele, o Bartrand. Então ele realmente não nos traiu. Ele foi possuído. Bom... Deixe o diálogo terminar. Não. Você fez um erro. Isso acontece. Eu quase matou uma garota. Você matou 254 no último contato, mais cerca de 500 meninos, alguns deuses gigantes e pelo menos 2 dêmenos. Não é o mesmo. Por que? Porque você se sente mal? Talvez esse é o problema. É verdade, Varric. O Enders matou tanta gente. Ficar triste porque ele quase matou uma menina é ruim, mas... Mas, porra, ele matou tanta gente. Bom, obrigado por terem assistido, galera. A gente se vê no próximo episódio, onde eu vou estar seguindo com a história, né? Só sobrou as DLCs, né? Mark of the Assassin e Memento of the Past. Eu vou ver qual delas a gente pode fazer. Eu vou ver qual dessas DLCs a gente pode fazer que a gente tá no nível certo, né? E depois a gente vai pra história principal. Beleza, então... Fui!